O encontro com os governadores deu continuidade à discussão sobre o ajuste fiscal nos estados. O governador de Santa Catarina, Raimundo Colombo, disse que agora detalhes da reunião vão ser levados para cada região do país. É exatamente isso que nós vamos fazer agora, conversar com os outros governadores e construir o consenso entre nós. Eu estou representando os do Sul, então nós vamos fazer esse trabalho agora. Nós vamos fazer esse contato entre nós e depois firmarmos o documento. Segundo o governador do Pará, a reunião foi produtiva. Simão Jatena afirmou que tanto o governo federal quanto os estados chegaram a uma visão comum sobre alguns pontos. Existe um acordo, e esse acordo é o mais importante, que estados e união deverão trabalhar juntos no ajuste no que diz respeito ao controle de gasto e no ajuste no que diz respeito ao reequilíbrio da previdência. O governo vem ajudando os governadores. Em junho, renegociou as dívidas dos estados e alongou os pagamentos. Também liberou 2 bilhões e 900 milhões de reais para o Rio de Janeiro durante as Olimpíadas. Por conta da queda na arrecadação, 8 unidades da federação, incluindo o Rio e o Rio Grande do Sul, já atrasaram salários de servidores neste ano. Agora o governo vai estudar as propostas dos governadores. A meta é fechar um pacto nacional para o equilíbrio das contas públicas. O importante é que os estados estão se comprometidos com um ajuste fiscal nos termos da União, independentemente de determinadas coisas que os estados estão discutindo. Na medida que cada estado tem uma situação diferente. Portanto, é esta a mensagem básica. O estado brasileiro, como um todo, está sim se ajustando.